RKA4JV Faça uma sequência de transformações para tentar mapear as figuras móveis. É essa figura aqui. No CORAL, ou coral. Então, CORAL é esse polígono. A gente tem que calcular se essas duas figuras são congruentes, e elas serão congruentes se, com alguma combinação de translações, rotações e reflexões, puder fazer essa figura ficar no topo da figura CORAL. Então, vamos usar essa ferramenta para fazer algumas translações, rotações e reflexões. A primeira coisa a fazer é... Deixa eu traduzir isso, e então vão se aproximar um do outro. E vou ver se posso ter um ponto em comum. Dessa forma, pude obter esse ponto em comum. E parece que estes são congruentes. Aqueles ali vão corresponder um ao outro. E agora, parece bem claro que estes são reflexões de cada um. Vou refleti-los. Me parece que, se fosse colocar meu ponto ali, bem entre eles, fica parecendo que, se eu refletir bem ao longo daquele, na verdade, posso finalizar. E terminei. Então, só com aquela pequena translação seguida pela reflexão, podia fazer essas duas figuras ficarem no topo de cada uma coincidirem. Definitivamente, essas são congruentes. E aí E aí E aí Obrigado.